Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as sombras digitais A jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de ar e neon Hoje eu encontrei no carro Com o limite de limbo até Minhas lágrimas com olhada Com o pedaço de papel São retratos virtentes e postais É uma confissão na capa do seu Deus E essa música que eu canto Fiz aos pratos como saudades de você Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração e amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas sombras do lado da TV Que eu amo você Que eu não existo Sei Hoje eu me encontrei no carro No limite de um hotel Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir Você vai ouvir Nas sombras do rádio Onde você estiver eu vou Que eu amo você Que eu não existo Sei Sei Que eu não existo Sei 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 Sei